E como dizem, né? Como diz o velho ditado, o bom filho é a casa Thorne. Olha quem tá aqui. Ah, olha só, o ruquinho. Ele voltou pra gente fazer uns reajustes e tal, né? Que já tá na hora. E umas correções que vocês vão ver daqui a pouquinho, eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Então, você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele joinha bacana. Vamos lá? Então, lenha no vídeo! Pessoal, a Forrester aqui, ela tem algumas luzes no painel acesa, como vocês viram nos vídeos anteriores, né? Que é a luz do controle de estabilidade, o Cruze Control, né? Pra o carro acelerar sozinho, numa estrada, por exemplo. E a da injeção fica acesa. A parte da luz do Cruze e do controle de estabilidade podem estar relacionados a esse probleminha aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês. Na verdade, esse carro aqui, ele tem alguns probleminhas, né? Um deles é a parte do freio aqui, olha só como que tá o desgaste, né? A pastilha já tá, deixa eu ver se vai dar pra pegar. Já tá no limite ali, né? Tá praticamente no ferro. Então, olha como marcou bem o disco, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nos discos dianteiros e traseiros, que o traseiro também retenham algumas marquinhas aqui, né? Então, eu vou tirar os quatro discos e a gente vai levar, dar um passe no torno. E aproveitar já trocar a pastilha traseira também, que já tá bem gasta também. Então, no caso, isso daqui pode estar influenciando, sim, na questão das luzes do painel acesa. E esse outro detalhe aqui também, ó. Esse carro, ele tem alguns barulhos aqui na parte de suspensão. E, inclusive, aqui, ó. Vamos ver se vai dar pra capturar o som. Tá vendo? Tem um sonzinho agudo. Tanto é que se bater desse lado aqui, ó, na barra estabilizadora, o barulho sai do outro lado. Então, a gente detectou que essa bieleta aqui, ela tá com uma folguinha. Só que eu entrei em contato com o cliente e o cliente acabou de trocar essa peça. Aqui também, a gente tem duas folgas, que é nessa articulação aqui de cima, que vem lá da caixa, ou melhor, que vem lá do motor, né, da direção. E entra na caixa de direção aqui. Então, a gente detectou que tem uma folguinha aqui nessa articulação e uma aqui na entrada da caixa. Então, a gente já tá vendo de trocar essa peça, mas é difícil de achar ainda mais esse carro, né? Então, vamos ver como que vai ser aí o prosseguimento, né? Então, essas folguinhas que tem aqui nessa barra axial, que vem lá do motor, e na caixa, podem estar interferindo bastante nas luzes do painel. Isso porque o motor, a hora que ele vai acionar, ele tem um calo ali, que é a folga, né? O movimento da folga, o espacinho que a folga dá ali, o motor tende a girar, só que o sensor angular detecta que tem essa folga. Aí, ele acende no painel ali, pra avisar que tem alguma coisa errada. Então, vamos começar fazendo aqui a parte dos freios, trocando pastilha, dando passo nos discos, e depois a gente vai continuando, vou mostrando pra vocês. Ah, só mais um ponto. Olha, esse carro também tem um vazamentinho de água do radiador, e ele tá vindo daqui de cima. E pelo que a gente consegue ver, vou até baixar o carro pra mostrar, tá vindo lá do radiador. Olha aqui na beirada do radiador, tá meio úmido, né? Aqui na parte de cima já. Então, muito possivelmente, esse radiador tá com algum furinho, aqui mais na região de cima, né? E escorre e vai mais pro cantinho de lá. Então, eu vou remover o radiador também, e vendo se vai ser necessária a troca, se tem reparo, né? Dando continuidade aqui então, ó, ao projeto aqui do Audi A3, a gente vai pra, acredito ser a última etapa, né? Das coisas que faltam montar ainda, que no caso seria a bomba de combustível, o condicionador de sonda, que tem que fazer um chicotinho, e puxar lá pra dentro do carro. E também o sensor de pressão de óleo, que a gente vai instalar também e ligar na AFT. Já foi feita aqui a adaptação dos bicos, né? Pra álcool. Então, já tá com os biquinhos novos aí, da Bosch, de 65 libras hora, né? Então, agora a gente vai partir pra substituição aqui da bomba de combustível. Eu já removi aqui então o módulo da bomba, e eu tô com a bomba nova aqui, que essa aqui é a GTI 12 Bar, né? Da Dinâmica. Quem quiser saber mais informações dela aqui, eu vou tá deixando o link na descrição. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que passar algumas coisas do módulo antigo pro módulo novo aqui, né? Então, assim que estiver pronto, eu já mostro pra vocês, e dando partida já no carro. Eu já terminei de fazer a instalação aqui da bomba de combustível da Audi, então vamos dar partida pra ver como ficou. A AFT tá meio jogada aqui em cima, mas ela tem um suportinho que a gente vai adaptar aqui depois também. Opa! Aí, ó, pegou bonitinho. Pronto, agora vamos pros próximos passos, né? Claro que agora tem que começar a fazer um ajuste mais refinado, né? Mas tá funcionando, já tá com a bomba pra álcool, com o álcool funcionando com os bicos pra álcool. Então, vamos pros próximos passos aí, acompanhe nas próximas semanas. Pessoal, esse Focus aqui é o carro pessoal nosso, né? Ele tá com um vazamentinho de água, a gente pode até ver que tá bem sujo aqui na bateria, então provavelmente ele tá esguichando de algum ponto aqui. Então, com a nossa bombinha aqui de pressão, vamos colocar a pressão que tá escrito na tampa aqui, ó. Que é de 1.6 bar, aqui bem no centro da tela. Então, aqui como tem um vazamento, ele vai perdendo um pouquinho de pressão, mas lá perto de 1.5 bar, a gente consegue ver aqui, ó, um vazamentinho de água. Tá vendo? Ver se vai dar pra pegar ali no fundo. É do radiador, tá vendo? Então, infelizmente, não é só a abraçadeirinha ali que tá com problema. Como a gente vai ter que fazer uma viagem aí no próximo fim de semana, não vai dar tempo de ir tá consertando ele. O que a gente vai fazer? No Ômega aqui, a gente usou um produtinho, que ele tava vazando também o radiador, a gente usou um produtinho que ele veda os pontinhos que tem um pouquinho de vazamento. Claro que não vai vedar um furo muito grande, né? Então, aqui no Ômega resolveu, parou de vazar água e a gente vai tentar testar aqui no Focus também. Pessoal, hoje já é um outro dia, e aqui voltando no Focus, que a gente colocou o produtinho aqui no arrefecimento, vamos testar ele, né? Ele tá com pressão aqui, ó, tá com quase, tá com um bar e meio, né? Então, a gente pode ver pela cor aqui, ó, que deu realmente uma vazada ainda, mesmo com o produto, mas diminuiu bem, tá? O produto aí é realmente bom, funciona. É que no caso aqui, provavelmente, o furinho lá, ali na caixa do radiador, ele deve ser um pouquinho grande e não é o suficiente pro produto tá estancando, né? Mas tá segurando bem agora, dá pra quebrar um galho até fazer a manutenção correta aqui, né? Então, já levei pra, pra, num parceiro aqui nosso, o Davi, Davi Radiadores. Vocês já conhecem eles aí, né? Davi Radiadores, que deu, ó, ajudou a gente com algumas peças do Rukinho, né? Então, levei lá, que eles são de confiança aqui da oficina, e eles diagnosticaram o defeito. Eu vou explicar pra vocês, como o radiador tá lá na oficina do Davi, então, eu vou explicar pra vocês num outro radiador aqui, que é o mesmo sistema. Ou, pelo menos, parecido. No caso, ele é prensado, ele tem essa caixa superior aqui, ele é prensado aqui em volta, né? E o radiador original da Forrester é uma caixa de plástico, igual essa aqui. Só que já foi mexido no radiador da Forrester. E colocaram uma caixa superior de metal, mas, segundo o pessoal lá do Davi Radiadores, foi mal feito o serviço, e aqui, como ele é prensado, foi mal prensado. Então, tava dando vazamento pela borda aqui superior, né? Então, agora, o que que eles vão fazer? Vão colocar uma caixa de alumínio, igual... Só que no caso do radiador lá da Forrester, ela pega a frente inteira aqui, né? Vem desde aqui da lateral até o outro ponto. Então, o vazamento, ele tava acontecendo na borda. Então, vão colocar uma caixa nova de alumínio e vão soldar em volta. Então, vai resolver o problema desse vazamento. Pessoal, dá só uma olhada aqui na parafernália eletrônica. É isso mesmo, a FuelTech ligada aqui na bancada. Isso daqui nada mais é do que um chicote, né? Que a gente desenvolveu aí pra um dos nossos projetos. É um chicote inteiro do motor. E tá ligado aqui numa bateria. Aqui tá a caixinha de relês, né? Então, o chicote tá sendo testado fora, antes da gente trabalhar com o chicote dentro do carro. Antes de fazer a ligação dele definitiva no carro. Então, a gente faz os testes aqui. Inclusive, tá com a roda fônica conectada, né? No sinal do sensor de rotação. E qual que é a ideia aqui? Além dos testes, né? Que a gente faz aqui, né? Acionando todos os relês. Fazendo toda a configuração. Simulando, né? A injeção funcionando. A gente vai gravar um vídeo dedicado aqui. Específico pra gente mostrar alguns macetes interessantes. Sobre a construção de chicote, né? Confecção de chicote. Como fazer ele de forma modular. Algumas técnicas aí. Alguns macetes na hora de confeccionar o chicote. Algumas boas práticas, né? A respeito de aterramento e coisas do tipo. Inclusive, a gente vai fazer a injeção funcionar. Os biquinhos vão pulsar. Os biquinhos estão conectados aqui. A roda fônica aqui vai mandar o sinal. A injeção vai funcionar como se estivesse no carro. Vai clicar relê. Ou seja, a gente vai simular o motor funcionando, né? Só que aqui na bancada, né? A gente consegue mostrar algumas curiosidades interessantes a respeito da injeção também. Fica bem mais fácil pra vocês entenderem. Acompanha aí. Fica ligado no canal. Que em breve, nos próximos dias aí, o vídeo vai entrar no ar. Pra você que ainda não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever. Você vai receber a notificação aí em primeira mão assim que o vídeo sair, tá? Nos próximos dias ele vai entrar no ar. Fica ligado aí. Galerinha, tá colocando aí o doutor Neira aqui. Chique, verdade. Chique no último grau. É uma roda fônica nova. Ela tá com a praquinha nova já, hein? Bacana, hein? Chão de bola. Tá chique. É, pessoal, eu vim aqui, eu vim aqui no Lema, buscar o roda fônica. Eu vim buscar ele pra levar, né? Pra fazer aquela re-revisão, né? Um reaberto mesmo. Um reaberto, né? Não sei. Então, o pessoal vai falar assim, ah, vai ficar mais dois meses lá, né? Não, agora é rapidinho. Agora é rapidinho. Vai ficar uns 59 dias só. Mas tá bom. O que a gente vai fazer? Vai apertar, ver como é que tá, óleo, tudo, né? É, mas ela tá com ferida, né? Tá com ferida, né? Tem um vazamentinho ali, que deu ali, né, Leandro? Na mangueira, embaixo do arredador. O arredador, né? Tá dando uma gotejadinha. Isso. Já vamos conferir isso, né? Porque, pessoal, vem cheio de muita coisa. Então, eu falei, anda com ele bastante, né, Leandro? Dá aquela estralada de costela e tudo. Isso, isso. Então, a gente viu o que que ficou. Eu andei bastante com ele. É, e outro detalhe também, o velocímetro, pessoal, ele tem um probleminha no velocímetro. Hora marcar, hora não. E era uma coisa que você nem sabia, né? Então. Porque é o odômetro que não... É, e tal. E de repente, agora parou de vez, né? Parou o odômetro parcial e o integral também, o total. E o de cima, é. O de cima. Mas a velocidade, ela marca. Marca certinho. Isso daí é um defeitinho que dá numa engrenaginha. Normalmente, eu fazia muito desses modelinhos do quadradinho. Igual do floquinho. Sim, sim. E era uma engrenaginha que quebra ali. Isso que ela trinca e ela fica patinando. Ah, e não vira mais. Tá? Então, se der certo, eu vou fazer um videozinho mostrando pro pessoal como consertar isso. Sim. Queria ver um pedacinho da cervezona também, ali? Vem ver aqui, ó. Vem ver o trabalho que os caras fizeram nesse tanque e nas rodas da cervezona. Eu deixo até cobertinho aqui porque eu cuido dele que não é um nenêzinho pequeno, ó. Olha que coisa linda isso. Ó, parece um... Olha isso. Parece que dá pra entrar lá dentro, né? Dá até dó de pôr a mão aqui, de tocar. Olha que coisa mais linda. Trabalho muito bem feito. Não, é sensacional. Isso aqui, fala pra você, eu vejo... Nossa, eu não canso de ficar vendo isso aqui de tão lindo que ficou. Pessoal, Dimension Custom que fez esse trabalho, né? E as rodas também, né? E a roda. Olha isso, olha que veio. Coisa linda, né? E eu não sou primeirense, mas esse verde aqui ficou muito bonito, hein? Bom, eu adoro verde, né? E eu ia falar pra você. Verde é vida, verde é mata, é ecologia. Puxa mais pra lá um pouquinho, Nath. Só um pouquinho. Aí, aí. Show, hein? Agora, agora... E esse tanque é de uma CB 200, 1974. Aí foi, você restaurou ele, né? Eu tenho esse tanque, faz mais de 25 anos, guardado, eu fiz esse tanque. Aí eu cismei de pôr ele na CB. Daí a molecada da Dimension falou, não, vamos pintar pra você. Aí fez essa maravilha aí. Que legal. Os caras, olha. Sensacional. Os caras são um show de bola. Merece um aplauso mesmo, que o cara vê que ele trabalha. Um show de bola. Não pode ser. Aí nem põe a cobertinha nela aqui, né? É, vem cobrir o bichinho aí, né? Não pegar pó, mosquito não sentar em cima. E o resto das peças tá tudo ali, em cima da caçamba da caminhonete, tá tudo ali. E a hora que der certo, eu vou pegar firme e montar ela, né? É. Agora você vai terminar primeiro a Mini Moto? Então, eu tô com um monte de coisa, né? Eu tenho a churrasqueira do Richard pra fazer, eu tenho a... E tem a luna ali, ó. Isso. Tenho a caminhonete da Boxer pra fazer, Mini Moto, tenho a ferramenta do Paulão. Olha isso. É. Esse aqui tem 5 milímetros. A espessura desse aqui. É. É, tá um tanque de guerra. Caramba. É. É. Esse aí é umas costelas bacanas aí. Mostra o pessoal. Que delícia. Então, o barco, né, Raul? O... O que você é sério? Chique no urto. Chique no urto no grau. Chique 10. Cuidado bem na minha roupinha lá. Pode estar. Vamos pinar aí no urquinho igualzinho. Beleza. Ah, eu fui 50 anos de gasolina de Peter, Raul. E eles já tinham um pouco também, eles têm um meio tanque de gasolina aí. Você pode experimentar ele lá, fica à vontade, Raul. Dá pra ir na... Pra São Paulo, eu vou entrar e chegar. Beleza. Beleza. Então, vamos lá. Vamos pegar a estrada. Meau. tem um gato mas o indicado da semana é o meu amigo Jean Carlos de Campinas aqui pertinho, o Jean ele trabalha com toda a parte mecânica faz motor, embreagem, suspensão é um amigão meu, já vem em casa de vez em quando vem aqui na oficina trabalha ele e o filho dele o Leonardo, o cara é uma figuraça o Jean Carlos muito boa, a Thais também que a ai que susto puta que pariu isso é uma bichona é você que está meando belezinha, olha aí eita falando de gato volta pra mim falando de gato, volta pra mim então o Jean Carlos, pessoal ele está, deixa eu colocar aqui o endereço dele ele está no bairro Jardim, na verdade Jardim Fernanda próximo ao posto de saúde tá bom? então fica lá na rua Vitor Baranaúscas Caramba, que nome Rua Vitor Baranaúscas Filho 50 e vou deixar tudo na descrição do vídeo aqui, inclusive o facebook dele o e-mail, né e o telefone de contato pra fazer o agendamento tá bom? Jean Carlos figuraça Jean Car Service ele trabalha a oficina é na casa dele tem um bom espaço lá ele é cheio de equipamentos é um cara que gosta de trabalhar no ramo então é isso aí um abração pro Jean pra Thais, pro Leonardo tamo junto sempre vamos que vamos muito bom pessoal é isso aí gostaram? então toda semana a gente coloca vídeos vários pontos pegando vários defeitinhos pra passar bastante informação pra vocês acho que já estamos na 31ª semana consecutiva colocando esse tipo de conteúdo pra vocês tá bom? e você que não é inscrito no canal se inscreva é fácil é só clicar ali e o pessoal tá reclamando continua reclamando que não assiste cadê os vídeos do Elágio pô, tá no canal toda semana tem então tem que ativar notificações ali no sininho tá bom? e se inscrever no canal claro só lembrando pessoal que o circuito de palestras do Torie que eu sou palestrante já pelo terceiro ano consecutivo dessa vez vai ser online e já tá aberto as inscrições pra o pessoal se matricular pra assistir as palestras online tá bom? vou deixar o link na descrição do vídeo também show de bola então é isso aí boa semana pra vocês e tamo junto sempre pessoal valeu forte abraço tchau fui